Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um prazer inenarrável para mim ter vocês aqui assistindo aos meus vídeos, acompanhando o meu trabalho. Eu fico muito feliz e muito grato a todos vocês. Somos mais de 63 mil inscritos já aqui no canal. A família só cresce mais a cada dia e isso é muito bom e muito satisfatório para mim. Bom pessoal, vamos lá então. Hoje, unboxing do smartwatch Zblaze modelo Thor 5. Já tive vários smartwatches aqui dessa marca, desse fabricante. O último até que eu soltei no canal foi essa semana, o Zblaze Vibe 3 Pro, que tem uma proposta diferente. É mais de uma smartband melhorada, né? Já esse aqui não. Eu já tive quem conhece, quem acompanha aí, eu já apresentei o Zblaze Thor 4. É um excelente smartwatch, mas o grande problema que eles sempre pecaram foi na bateria. Vamos dar uma conferida nesse aqui agora. GPS, todas as atividades. O que esse smartwatch que traz de diferencial nessa quinta geração, digamos assim? Ele tem uma câmera frontal, tá gente? Uma câmera frontal de 8 megapixels e ele tem dois processadores independentes dentro dele. Um para fazer do smartwatch ser realmente um smartwatch fone e um outro processador para ser uma smartband, com uma duração de bateria mais longa, porém com atividades mais restritas. Vamos abrir aqui que eu já vou explicar melhor isso para vocês. Vamos tirar aqui da caixinha, essa embalagem aqui, tá o smartwatch, vamos botar ele de lado aqui. Aqui nós temos uma chavinha com dois parafusinhos reservas, ó. Se você perder os parafusinhos ali de colocar o seu SIM card, né? Tem os dois parafusinhos reservas. Aqui é o cabinho carregador dele. Ele carrega por indução, tá vendo? Carregador através de imã aqui, contato no fundo do relógio. Tá aqui, ó. Esse contato aqui, tá? O manual dele todo em inglês também. Bem simples de operar, de manusear. É um smartphone de pulso, tá gente? Bom, temos em mãos aqui o monstrinho agora. Vamos tirar esse lacrezinho dele aqui. Para quem tem unha é fácil, né? Para quem come a unha toda, isso aqui é um pesadelo fazer isso, né? Mas vamos lá, consegui tirar. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver se está com bateria. Tá, está com bateria. Pessoal, aqui a gente tem uma tela AMOLED, tá gente? Uma tela AMOLED de 1.39 polegadas. Como eu falei para vocês, uma câmera aqui de 8 megapixels. Aqui, suponho que seja o microfone dele, a entrada de som. Então, a caixa dele é toda em... Como é que eu vou dizer? É um plástico rígido, né? E aqui o aro dele parece ser de metal. A pulseira é toda em silicone. Deixa eu soltar ela aqui para vocês poderem ver. E para eu poder ver também, né? Aqui embaixo, ó. Entrada para o SIM card. Eu já vou colocar o SIM card. A gente vai fazer o teste, inclusive. Aqui os sensores de frequência cardíaca. E aqui a conexão para carregamento dele, tá? E ele já iniciou aqui, olha só. Multi idiomas, tá gente? Ó, português, Brasil. Bacana, vamos confirmar aqui. Aqui você coloca o seu peso. Só que isso aqui eu não vou mostrar para vocês, lógico, né? Estou brincando. Posso colocar aqui 100 quilos. 100 quilos, 1 metro e 83. Isso aqui eu configuro para ele poder já saber qual é o meu índice de massa corporal. Essas coisas todas aí, tá? 10 mil passos é a minha meta diária. Sexo masculino, confirmar. Aqui agora tem que escanear esse QR Code, que seria para baixar o aplicativo para parear o smartwatch, tá? Eu dei voltar, voltar. Ele já iniciou aqui o relógio. Eu não conectei nem Bluetooth, não conectei nada, tá, gente? Aqui ele só tem o botão Power e o botão Back para voltar. E aqui a câmera e mais nada, tá? Vou tirar esse like aqui de baixo. Eu nem falei para vocês, mas esse smartwatch eu comprei pela loja Banggood. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver um cupomzinho, eu vou deixar também para vocês aí. Aqui a gente tem algumas configurações. Eu vou colocar o SIM card nele, o meu SIM card, para a gente poder testar. Aqui, ó, Bluetooth, brilho de tela, tudo aqui, ó. Limpeza, música. Você pode salvar músicas dentro dele. Previsão do tempo. Você pode salvar música nele e tocar no seu fone de ouvido, Bluetooth conectado nele também. Aqui as suas atividades. E só. Aqui notificações, sem notificações. E aqui agora, aqui o menu principal do aparelho, ó. Contatos, telefone, mensagens, configurar, navegador, downloads, agenda, relógio, câmera, galeria, música, gravador de som, gerenciador de arquivos, frequência cardíaca, atividades físicas. Isso aqui é bacana, ó. Out, run. Aqui para você marcar a sua corrida. Aí você tem outras opções aqui, ó. Caminhada externa. Corrida interna. Bicicleta. Basquete. Deve marcar suas calorias e tal. Não marca os pontos, né? Basquete. Aqui, futebol, soccer, né? Que é o soccer, é o nosso futebol. Ping pong. Caramba, ele monitora a atividade de ping pong. Badminton, que eu nunca joguei na vida. Pular corda. Caraca, completar, sim. Aqui, previsão do tempo. Pesquisa por voz. Google Play Store. Google Maps. Assistente. E o App Store dele também. Eu vou fazer as conexões todas aqui. Vou colocar o SIM card nele. E a gente já volta para brincar um pouquinho com ele aqui. Ó, essa aqui é a tampinha do SIM card ali, da gavetinha do SIM card. Não tem nenhum tipo de proteção, nenhuma borrachinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui também ele é bem simples aqui, o compartimento. Então, esse smartwatch aqui, ele não suporta mergulhos. Não tem certificação IP67, não. Tá vendo? Você lacra ele só com parafusinho. Isso aqui é bem sensível mesmo. Não deve suportar só um suorzinho. E acabou. Nada mais não. Aqui, pessoal, ó. Acabei de abrir aqui essa gavetinha. Tá? Ela tem uma travinha. Ele tem o recorte direitinho para você colocar o seu nano SIM card aqui dentro. Deixa eu posicionar ele aqui. E já encaixou. Encaixou aqui. Fechou. Espera aí que ele pulou aqui. Fechou. E deu o cliquezinho. Já prendeu ali o chip. Tá vendo? Já tá preso dentro da caixinha aqui. Agora, a gente bota de volta aqui. E prende o parafusinho também para lacrar ele direitinho. Parafusinho muito pequeno. Por isso que eles mandam dois ali. Reservas, né? Porque isso aqui vai perder. Realmente é fácil. Se você for trocar isso aqui sempre. Tem que tomar cuidado aí para não perder, tá? Tá aqui já lacradinho. Colocado, instalado. Vamos ver aqui se ele já reconhece o 4G. Agora, eu estou ligando aqui, tá? Dei um reboot nele. Para ver se ele vai com o SIM card ali já reconhecer. E a gente poder iniciar e fazer os testes com ele aqui. Ó. Já reconheceu. Está pedindo a minha senha do SIM card. Deixa eu digitar aqui. Já desbloqueou. Ó. Já reconheceu. Já conectou no 3G, tá? Não sei. Vou tentar ver alguma coisa aqui nas configurações. Vamos ver aqui se eu consigo aqui tentar ativar o 4G nele. Vamos ver aqui. Conectar. Bluetooth, Wi-Fi. Rede celulares. Dados ativos. Roaming de dados. Ok. Preferência já está o 4G. Recomendável. 4G LTE. É. Vamos voltar. E vamos ver aqui. Se ele já pega o 4G. Não. Ele está no 3G, tá? Não sei por que ele está no 3G. Deixa eu botar na Play Store. Eu vou instalar o YouTube. E vou instalar o Telegram. Que eu vou fazer um teste aqui. Ligando para a minha esposa. Bom, pessoal. Eu já configurei ele todo. Já mexi nele um pouco aqui, tá? Vou ter que falar algumas coisas para vocês. Já recebi uma atualização, tá? Acabei de atualizar ele. Ok? Ele está terminando aqui de fazer atualização. Eu não passei para vocês. Ele está fazendo o update, né? O upload da ROM. Além dos dois sistemas que ele tem independentes, né? Esse smartwatch, ele tem um processador MTK6739, Elmedia Tech, Quad Core. E um outro processador, né? O Nordic. Que é o Low Power. Que é para baixo consumo de energia, né? Ele tem 2GB de memória RAM. 16GB de armazenamento. Você pode salvar músicas aqui. Salvar arquivos aqui dentro do smartwatch. Para você, quando estiver fazendo suas atividades, poder escutar sua música e tal. Sem precisar consumir dados. Já estou configurado no 4G aqui também. Já coloquei o SIM card nele. Já está. Já configurei toda a rede móvel dele, né? O 4G já está funcionando nele direto, tá? Ele tem 3 satélites de GPS. Então, ele tem uma alta precisão nas atividades. Aqui, ó. Firmware has been updated. Ok. Já terminou aqui o update. E já foi. Já está resolvido. Está vendo aqui, ó? 4G, pessoal. Já está com 4G conectado. Para você ver. Eu fiquei 15 minutos aqui mexendo. 73%. Ele estava com 99%. Então, ele consome bastante bateria, né? Se estiver no modo smartwatch. Se eu for aqui, aqui, ó. No long, standby. E clicar nele. E ativar. Ele muda para a opção aqui, smartband. Que aí eu consumo baixo de energia. Você tem aí, ó. Está vendo? Smartwatch para... Vamos colocar aí para 4 dias que ele promete, né? Mas aqui, ele só controla o basicão mesmo, tá? Você não consegue nada. Não tem acesso a nada. É só o basicão mesmo. Passos, calorias, hora e data. Só isso. Mais nada. Está aqui, ó. Horas, passos, dados, calorias, queimadas, dia. É só isso. Distância percorrida e a frequência cardíaca. Ele está ferindo ali. 86. Vamos voltar aqui. Voltou. Então, agora, vamos tentar sair do modo Zen, que eu não sei como. Não tenho ideia de como é que sai disso aqui agora. Pressionei ali. Ele reiniciou o relógio. Eu não sei se ele vai voltar agora no modo Zen, que é o de economia de bateria, que é o smartband. Ou se ele vai voltar já no smartwatch normal. Vamos ver aqui. Aqui ele já voltou agora, pessoal. Vamos lá. A gente tem aqui nas configurações, nas opções, nos aplicativos. Eu já instalei o Telegram e já instalei o YouTube. Está vendo? Só que o YouTube, você precisa estar no modo de tela recortado, para você poder assistir o vídeo num padrão legal. O próprio Telegram também. Está vendo? Você não tem acesso a todos os botões aqui. Então, você pressiona o botão Power e clica aqui nessa bolinha aqui de cima. E agora ele está no quadradinho ativado aqui. Está vendo? Agora a gente consegue navegar mais tranquilo aqui. Está vendo? Sem muito estresse. Mesma coisa aqui, a gente acessando o Telegram. Antes de acessar o Telegram, deixa eu fazer uma ligação. Vamos ligar para a minha mulher aqui, para ver se funciona mesmo esse negócio do telefone. Vamos lá. Deixa eu descalhar o número dela aqui. Olha, estou ligando para ela, estou cobrindo aqui o número dela, tá? Oi, amor. Oi, vida. Tudo bem? Tudo. Estou falando com você do smartwatch. Ah, legal. Estou te ouvindo bem. No Viva Voz. Está saindo bem a ligação aí? Está, está. Está bem. Pô, show. Eu vou desligar então e vou fazer agora uma chamada de vídeo com você pelo Telegram, tá? Está, está bom. Vou desligar aqui. Um beijo. Está, beijo. Tchau. Então, a gente viu que funciona legal aqui o telefone, né? Vamos voltar. Back. O telefone a gente viu que funciona bem. Vamos tentar fazer uma chamada de vídeo utilizando a câmera dele agora aqui. Vamos lá no Telegram. Vamos lá. Telegram. Vamos pegar aqui. Cadê? Bom, vamos agora aqui conectar o Bluetooth. Bluetooth. Cadê? Conectar. Bluetooth. Vamos pesquisar aqui. Ativar ele e pesquisar. Ó, ele já reconheceu o meu Mi Box. Mi Fone. Mi Box. Ó, já achou aqui o Pamu. Vamos conectar o Pamu. Já deu o sinal ali pra mim. Permitir. Parear. Ele aparece outro aqui embaixo porque ele reconhece os dois, tá? Mas a hora que eu colocar no ouvido ele fica só com um aqui. Vamos lá. Aí aqui, agora a gente vai, ó. Aqui no YouTube. Cadê? Não é atividade, não. Aqui no YouTube. Vamos botar uma música aqui pra rolar. As funções aqui, ó. Eu tô com o fone de ouvido. Tava com o lado direito e o volume aumentou. Agora se eu pressionar aqui, ele vai dar pausa. Tá vendo? Viu? Dou um toquezinho de novo. Ele dá o play. Agora se eu pressiono aqui, ele volta. Olha lá. E mantendo pressionado, o volume baixa. Tá vendo? Agora ele deu pausa ali. Vamos lá. Colocar de volta aqui. Voltou o vídeo. Vou aumentar o volume agora. Olha lá. Tudo pelo fone, tá? Qualidade de som top. E tá aí. Isso aqui são as bobeiras que meus filhos ficam assistindo, cara. Bom, eu queria fazer pra vocês uma chamada de vídeo. Mas eu teria que instalar meu WhatsApp aqui. Pô, eu não vou fazer backup agora. Meu WhatsApp tá aí. Meu smartphone no OnePlus 7 Pro que tá filmando. Eu não vou... Trabalheira. Não vou fazer isso agora. Vamos testar aqui a câmera dele que é mais fácil. Mas ele tem função de chamada de vídeo, sim. Pela câmera frontal aqui. Você consegue conversar com a pessoa, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer uma selfie aqui. Bom, eu tirei o relógio pra poder fazer a foto, a selfie. Porque com ele no pulso, a posição não é das mais favoráveis, não, tá? Você entorta o braço todo e não consegue pegar você aqui, ó. Fica só o teu cabeção aqui, tá? Ninguém consegue fazer assim. Esticar o braço, assim, do jeito que eu tô esticando. E olhar no próprio rosto. Tem que dobrar o braço, né? Então, fica desconfortável. Você tem que tirar o relógio pra fazer a selfie. E foi o que eu fiz aqui, ó. Tirei o relógio pra fazer a selfie. Qualidade boa. 8 megapixels, ó. Muitos detalhes na foto. Legal. Ficou ruim, não. Limitado, né? Limitado. Mas pra um smartwatch, porra, tá ótimo. Esse smartwatch, ele não tem certificação, tá, gente? Até porque na gavetinha aqui embaixo, onde a gente coloca o SIM card, ele não tem nenhum tipo de proteção, de vedação, entendeu? Então, você utilizar ele pra fazer atividades físicas que sejam em piscina, no mar, não dá, tá vendo? Ele só dá aqui opção de corrida, caminhada, exercícios externos à água, né? Fora d'água, tá? Então, assim, ele não tem certificação. Ah, Rodrigo, mas ele suporta suor? Eu acredito que sim. Se ele tem essas atividades aqui, sim. Você não pode molhar ele, tomar banho com ele, entendeu? Aqui, a gente tem as watchfaces dele também. Você pode mudar, tem algumas opções aqui, ó. Da Zblaze também, sempre aquela mesma carinha, né? Você pode também instalar outras se quiser, tá? Você instala, bota uma foto sua de plano fundo. Você pode fazer o download de outras watchfaces. Aqui, ó. Minha mulher mandou uma mensagem pra mim no Telegram. Vamos ver aqui. Tá falando comigo. Eu mandei um áudio pra ela aqui, ó. Que não funcionava a chamada de vídeo aqui pelo Telegram, né? Mandei uma mensagem, falei, ó. Não vou te chamar. Agora ela tá falando comigo aqui. Vamos ver depois o que ela vai responder aqui. Vamos voltar aqui a tela inicial, tá vendo? Mudei. É uma tela molédia, uma tela bonita, com brilho muito bom. Bem, bem elegante. Um smartwatch grande, parrudo. Ele é alto, tá vendo a caixa dele, ó. Não é uma caixa pequena, é uma caixa alta. Bem estiloso, bem vistoso. Essa pulseira de silicone dele é bem grossa também, bem resistente. Pra quem curte o smartwatch na função de smartphone, excelente opção. Eu não curto, tá vendo? Eu até coloquei no meu outro braço aqui. Esse aqui é o Huawei Watch GT Active. Ele é mais fininho, mais discreto, mais elegante. Esse aqui é mais robusto, mais parrudão, mais bruto. Mas esse aqui tem certificação e tal. Eu posso mergulhar, tudo. Controlo algumas atividades com ele. Só não tem a função de você inserir o SIM card. Não tem a função de você assistir um vídeo do YouTube. Não tem. Esse aqui já é completo. É um smartphone de pulso. Ok? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho fazer isso aqui. Vai ficar um pouco extenso o vídeo, mas prefiro assim, dessa forma. Explicando pra vocês, dando os pontos positivos e negativos do produto. Pra que vocês possam fazer uma boa escolha, uma boa compra aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!